Lançamentos de Play 3 a partir de R$60,00 e de Play 4 a partir de R$80,00. Sai, sai com um cupcake, eu não quero cupcake, vaza! Ai! AAAAAAAAHHHHH! Por que que me pegou, meu? Nossa! Ai, senti uma facada aqui no rim. E agora estamos aqui no Five Nights at Freddy's 2, galera. O espitão de emprego novo. Tinha aquele emprego do capiroto no Five Nights 1. E agora estamos aqui no Five Nights 2. Comprei o jogo, eu disse pra vocês que eu ia trazer o jogo. Prazer. Coragem, amigo! Coragem! Achei fralda que coubesse num cara desse tamanho aqui. Tô com fraldas novas, limpas e cheirosas pra enchê-las junto com vocês aqui no Five Nights at Freddy's 2. Já li algumas dicas que vocês me deixaram nos vídeos do Five Nights at Freddy's 1. E li também um guia da IGN sobre o jogo. Tem muito bicho agora, tem muito animatrônico. Tem a Foxy, tem a Foxy velha, tem o Bonnie, tem o velho Bonnie, tem não sei o quem. Tem a Chica, a velha Chica. A dona Chica cá. Tem... Nossa, tem muita coisa, cara. Tem uma máscara, tem lanterna, tem uma caixinha de música que eu não posso deixar parar nunca. Galera, eu tô apavorado. Mas eu conto com as dicas de vocês. Com esse guia também que eu vou deixar na descrição que eu li. E vou tentar fazer nesse vídeo pelo menos a primeira e segunda noite com as dicas que eu tenho. E depois vocês vão me deixar dicas, vocês vão pedir mais, vocês vão deixar joinha e vão pedir mais. E aí quem sabe se eu achar fralda do meu tamanho, se eu não encher tanto elas, eu trago mais. Mas vamos lá então. Então, bora lá com o Espitão, na estreia, no primeiro vídeo de Five Nights at Freddy's 2. Então, fica ligado, vamos nessa. Vamos dar o New Game aqui. Pizzaria Vintage está com nova vida. Como é a parte da Freddy... New Face, nova face da Freddy Faz Beer Pizza. O que pode dar errado? É uma reabertura, por assim dizer. Meia-noite da primeira noite. Ai, eu tenho que me ambientar com as coisas aqui, cara. Uf, tá. O quê? Não, começou o cara a me ligar. Não, tchau, 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 tchau. Press and hold, control, tá. O control é lanterna. Beleza, eu tenho que dar lanternada na cara deles pra eles irem embora, né. Eu tenho que ficar olhando aqui dos lados. Tem os dutos. Aqui embaixo eu tenho de um lado... Isso. O tablet, com as câmeras. Beleza. Num deles tem a caixinha de música. Aqui, ó. Eu tenho que ficar o tempo inteiro enchendo essa caixinha de música. E aqui do outro lado... Cara, uf. Só colocar a máscara pra tomar um susto. Tá, a máscara. Beleza. É isso, galera. Controla os dutos. Vamos lá. Caixinha tá completa. Vamos dar uma zapiada nas câmeras. Caramba. Oi! Filha da mãe. Agora, agora, agora eu tenho por que ficar com a mão no teclado. Finalmente uma utilidade pro teclado. Eu acho que os caras lá ouviram minha... O cara, né? Um criador. Caramba, que som ridículo que tem aquela câmera. Alguém passa um óleo naquela câmera? Eu acho que essas primeiras noites aqui, primeira e a segunda, pelo menos, com as dicas que eu li, vai ser de boa. Eu acho, né, galera? Você sabe como é que é? A esperança é a última que morre, né? Então não tem uma só gra chamada esperança, porque... Vocês já sabem. Vai demorar pra morrer essa coroa. Tá, não vem nada. Tem vários bichos que são easter eggs, né? Eu acho que é o Gold e Freddy. Assim como tinha no 1, né? Mas no 1 só tinha o Freddy dourado, eu acho. É muito legal que o bicho é easter egg. Como se tu quisesse ser pego por ele, né? Eu não tô entendendo isso aqui, ó. Click and hold. Eu acho que agora não tem o esquema de bateria mais. Só a bateria da lanterna. Em si. Ó, olha aqui, ó. Agora diminuiu, ó. Click and hold. Uh, tem que ficar esperto ali, hein? Pelo que eu li... Bobeou, dançou ali. E a Foxy, será que ela veio na correria de novo? Tranquilo. Tem um que é o tal de Balloon Boy. Ah! Nossa, que susto, cara, que eu levei. Eu coloquei a máscara em mim e levei um susto. Perdão, galera. Tu coloca o mouse um pouquinho pra esquerda, tu coloca a máscara. Sério, o meu primeiro susto no Five Nights at Freddy's... Galera, dois. Foi eu mesmo que provoquei colocando a máscara. Nota 11 pra ti, Speed. Nota 11. Cara, é 11... São 11 e meia da noite, galera. E esse volume aqui tá alto pra Leleque, velho. Nossa. Tá. Tomara que não tem nenhum bicho gritão, velho. Duas da manhã. Boa. Eu tenho que me controlar pra eu não... Pera aí. Deixa eu colocar a máscara de novo, só pra eu perder o medo da máscara. Nossa, pra que que dá esse barulho, velho? Faz um... Parece que o... É o Darth Vader, velho. Bagulho da máscara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que que é isso? Que som é esse? Que som é esse? Cochucu, 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 cochucu. Três da manhã. Até agora não vi nenhum bicho. Ai, ai, ai. Oh, my. Beleza. Wind up music... Caixinha de música, né? Music box. Por enquanto... Cara... Nossa, vocês imaginam que na primeira noite ela já diminui daquele jeito. Vocês viram a velocidade? Ah, opa. Tem que botar... Tem que botar a máscara. Vocês viram ali? Tem um bichinho ali. Caramba. Que? Ai, o primeiro arrepio, neném. O primeiro... Cara... Nossa, tá muito alto, galera. Vocês não vão conseguir ver daí. Eu não quero bater no microfone aqui. Galera. Nossa, cara, velho. Ficou dessa... Ficou muito alto, velho. Cabelinho do braço. Cara, aquele bichinho ali é novo, né? Ou é o... Ou era o Bonnie? Bah. Eu só sei uma coisa... Agora que tá desarrepiando os cabelos da minha coxa. Depois eu vou ver na edição quem era. Opa! Ali tem outro. Ai, eu esqueci o tal do Balun. Foi embora. Foi ou não foi? Foi. Ufa! Eu acho que aquele ali é o tal do Balun, boy. É um amarelinho, né? Uh! Tá. Opa, o que que tá acontecendo? Opa! O que que tá acontecendo? Falhou minha lanterna. Ai, vou botar a máscara. Minha lanterna falhou, galera. Ah! Ah, tá. Quando aparece um bicho, a gente pisca. E depois a gente olha uma câmera e ele some. Ah! Some! Some! É o Freddy! Some! Some, Freddy! Ah! Ele não vai subir! Some! Tá. Pisca quatro vezes a lanterna. Ai, tá acabando a caixinha. O Freddy não some, galera. O que que eu faço? Oh, God! Some, Freddy! Vou colocar a máscara pra ele. Vai que ele some. Ai! Some, Freddy! O Freddy não tá sumindo, galera. Ah! Ah! Vou ter que botar a máscara pro bichinho ali. O Freddy não vai embora, meu! O bichinho não foi também. Ai! Ai, cara. Será que eu vou ser pego na primeira noite? Vai embora, Freddy! Tá, o bichinho foi. O bichinho vazou. Vamos, vamos. Toma, toma a lanterna na sua cara. Toma a lanterna na sua cara gorda. Beeeeeeeeeeeem! Passeeeeeeeem! Yeah! Nossa, cara. Eu tô muito arrepiado, velho. Eu tô muito arrepiado, cara. Caramba, chegou a embaçar a lente do meu óculos, velho. Chegou a embaçar a lente do meu óculos. Vambora. Vamos pra segunda noite, galera. O Freddy não queria ir embora. Ah, e de novo o cara me ligando. Vai pro raio que te parta, malandro. Tomara que... Chabum! Raio na tua cabeça. Nossa, olha a caixinha. Nossa, essa caixinha vai incomodar muito o espitão. Vamos lá, pra um lado e pro outro. Vocês viram que eu pisquei de luz? Galera, deixem dicas. Por favor, deixem dicas. Não adianta vocês falarem assim, ó. Olha no canal de não sei quem. Eu não olho vídeo, galera. Sério, o meu negócio é ler dicas de vocês e ler guias. Nossa, cara. Essa caixinha de música... Segunda noite ela já tá simbolada, velho. Ah, não era... Deixa eu botar uma Duracell, o negócio, nessa caixinha de música. Boa. Um lado e pro outro. Carregamos a caixinha. Uma coisa que eu li é que manter a câmera... Manter, basicamente, nessa daqui da caixinha de música. Não ficar zapeando muito de câmera. Porque diz que não tem muito porquê. Essa é meia-noite recém, velho. E essa caixinha já tá bolada desse jeito, velho. Só. Opa! What the hell? O que aconteceu? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso aí no teto, cara? Vocês viram aquilo aqui? Eu não sei o nome daquele ali, galera. Cara, eu me babei. Eu juro que eu me babei, cara. Sujou todo o meu monitor. Meu monitor tá pura baba. Tá. Imagina como é que tá esse filtro meu aqui. Meu filtro anti-pop aqui do microfone. Olha só que bicho medonho, velho. É só a estrutura do animatrônico. O corpo em si do animatrônico sem apelo... O quê? O quê? O quê? Ah! Sai! Sai, 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 sai. Vaza, 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 vaza. Vaza, filhinha. Vaza. Vazou. Nossa, ela vinha com um bolinho na mão, galera. Que coisa... Olha só o troço ali em cima, meu. É muita coisa pra cuidar. O quê? Risada? Risada, what the hell, cara? Essas risadinhas de criança. Risada, eu juro. Eu juro por Deus. Hello? 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 É um dos bichinhos que tá por aqui. Ah, é o Freddy. É o Freddy. É o Freddy. Hi. Hi, não. Hi. Hi é uma ova. Me fi... Não. Balô entrou, galera. O Balô entrou. Não, 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 não. Me pegou? Acho que me lasquei, galera. Ah! Me lasquei, cara. Me lasquei lá, lasqueira, velho. Ai, tomei um game over da segunda noite, velho. O Balô entrou da onde? Da onde, cara? Ai, meu coração. Ai, o que eu tava dizendo pra vocês é que eu tinha que colocar uma câmera. Tinha que botar uma coxa aqui, né? Pra vocês verem a minha... Ninguém vai querer ver minha coxa, né? Pra vocês verem o quanto eu me arrepio, cara. O quanto meu corpo se arrepia de medo. Vamos tentar mais uma vez a noite dois aqui. Vamos lá. Tá aí, eu dei... Aê, continue. Vamos lá. Vamos tentar de novo, galera. Uh! Segunda noite eu já tô lascado. Eu conto muito com a dica de vocês. Nossa. Aquele que é o tal do... Ai! Botei a máscara. Ó, me assustei com a máscara de novo. Beleza pura. Quem é que me pegou? Vocês viram que teve um salto? Se é que foi a Foxy? Se é que a caixa acabou a música? Só na edição, vou ver, galera. Só na edição. Caixa sempre. Beleza. O balu... O... E dizem que quando o bichinho tá aqui... Ah, não. Mas eu acho que não são todos. Quando os bichinhos estão aqui, a gente tem que colocar a máscara, né? Mas tem alguns que quando entram aqui, não tem o que fazer, meu. Você sabe que eu gostei desse negócio de não ter porta, velho. Que negócio de ficar fechando porta e tal. Mas é bem mais coisa pra cuidar, né? O cara tá muito arrepiante, velho. Muito arrepiante. Nossa, a caixinha de música tá cada vez mais bolada, velho. Boa. Meia-noite ainda. Passar de um lado pro outro. Caixinha. Parece que um lado tá mais longe do que o outro. Parece que demora mais tempo pra rolar de um lado pro outro. Vai ver a impressão minha, galera. Entenderam o que eu quis dizer? Rolar de uma luz pra outra. Vai ser a impressão minha, né, meu? Não de ser medo, né, meu? Quando o cara começa a ficar com medo, o cara inventa teorias, né, meu? Tu vê coisas que não existem. Ó, não tá no teto o bicho maldito aqui, ele, ó. Ah, vocês viram aquilo da... Opa. Dá pra eu dar a lanterna no lugar. Oi! Dá pra eu aceder a lanterna com a câmera acesa. Com a câmera, ó. Que louco isso. Eu tenho controle de lanternas nos lugares. Será que é útil isso? Não sei. Ai, ai, ai. Tô ouvindo coisinhas. Ai, eu quase coloquei a máscara sem querer. Ó como tá mais tranquilo essa noite de novo. Opa, opa, opa. Não tá, não. Aí vem ele. Hello, hello. Hello, sai. Sai de reto, satã. Ai. Nome de chassos. Chegou a me falhar a voz, velho. Vamos aqui, vamos carregar. Ai, mas não tem Duracell, né? Vai botar nessa caixinha de música, velho. Ai. Ai, não. Não, não, não. Sai Fo... Opa. Vai aparecer um cumbicho ali. Ai, é a Foxy, galera. É a Foxy. Sai, Foxy. Vai. Vai, Foxy. Tchau. Tchau. Ferrou. Sai, Foxy. Saiu. Ufa, leque. Ufa, leque. Olha a caixinha de música indo pro beleléu, velho. Boa. Opa. Hello, hello. Não. Não, sei hello. Sei essa de hello. Sai. Sai, 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 sai. Não quero ficar dando oizinho pra vocês. Eu não sou... Eu não sou amigo de vocês. Vai dar hello pra tua mãe. Hello. 3 da manhã, galera. Chegamos na metade do caminho, hein. A tensão tá... Opa, opa, opa. Ferrou. Ferrou um show. Ferrou, ferrou, ferronato. Toma. Toma, Foxy. Tchau. Não, vai, Foxy. Vai, 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 vai. Vai pro parquinho correr, que eu sei que o teu negócio é correria. Aí, aí. E aí? Ai, chegou o bichinho com a coca... Ai, meu. Sai, sai com o cupcake. Cupcake. Eu não quero cupcake. Vaza. Ai. Ai. Por que que me pegou, meu? Nossa. Ai, senti uma facada aqui no rim. Acho que eu tenho que parar de tomar líquido antes de gravar, meu. Deixa eu ver como é que tá a fralda. Tá cheinha. Galera, tá cheinha. Eu achei que nesse vídeo eu ia fazer a primeira e segunda noite pra vocês. Passei da primeira e tranquei na segunda. Galera, é o início. Minha primeira jogatina junto com vocês. A única coisa que eu fiz foi ler... Foi ler esse guia da IGN que eu vou deixar na descrição. Vocês querem mais Five Nights at Freddy's 2? Eu não sei se eu quero trazer mais, cara. Eu juro que me deu uma facada aqui agora. Tá muito show. Tem bastante coisa pra cuidar. Na segunda noite eles já estão muito tensos. Estão me pegando. Tá bacana demais. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro gameplay. Se vocês quiserem mais, joinha, galera. Sério. Joinha. Deixa bastante joinha. Compartilha com os meus amigos geral no Facebook, no Twitter. Passa adiante o canal e apoia aí. Peçam nos comentários mais Five Nights at Freddy's 2. Deixa bastante dica também. Que eu vou ler tudo. Vou me divertir junto com vocês. E vou ter que comprar fraldas novas pra fazer o segundo vídeo aí do Five Nights at Freddy's 2. Mas por enquanto, hoje era isso. Gurizada! Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.